Aqui é a rua pessoal, de um lado A primeira porta aqui, que é Algumas pessoas entram por aqui, na padaria, por essa porta A idade de frente com esses frases E outras pessoas entram por esse outro lado da rua Aqui é o outro lado da rua, aqui tem espetinho, funciona a noite Super movimentado Aí, outras pessoas entram por esse outro lado aqui Planificador de cheiro da manhã E a gente colocou aqui uma família reunida na mesa É o planificador de cheiro da manhã Aí outras pessoas entram por aqui Vai dar de frente com o balcão dos pães Aí aqui é assim, ó Entrou aqui desse lado aqui da padaria, né Aí tem essa geladeirinha da coca Aí, ó, só pra adutar a coca A gente tem que ir remontando as coisas Tem coisa que já acabou, tem que colocar de novo A claridade não deixa eu ver direito Aí, pessoal, encostado aqui, né, ó Esse é o outro serviço Tu coloca aqui bastante coisa também nele Tudo bem arrumadinho O reflexo não deixa eu ver direito Então, deixa eu abrir aqui As cordas que eu tô mostrando aqui pra vocês É aqui do outro lado, ó Esse refugiêro antiruã é bem saboroso, pessoal Então, é isso Aí aqui tem É, alguns chips, né Tudo pequenininho Porque o espaço aqui é pequeno Então, aqui tem alguns salgadinhos da manchips Também são bem saborosos, né Bastante coisa aqui da manchips E então, é isso, pessoal É pequenininho, mas eu deixo ele bem sortidozinho Aí, por que eu não coloco uma geladeirinha dessa da coca maior E uma prateleirazinha dessa maior Porque não tem espaço aqui, pessoal Aqui é bem pequeno mesmo Aí, aqui, ó É onde a gente coloca os lanches Já vendeu os pastéis Já vendeu alguns dos lanches Aí, aqui Nessa parte aqui tem alguns chocolates, ó Alguns chocolates As crianças gostam Os adultos também gostam Aqui tem trunfa Chocitos, nixos Gostei de chocolate Batom Aí, aqui são os queijos, ó Mussarela Tá pouquinho, pessoal Porque tá faltando presunto E mais mussarela Daqui a pouco tá chegando Já pedi Não chegou ainda Mas daqui a pouco chega Aí, aqui é mortandela defumada E aqui, ó São queijos de manteiga Hoje tá bem pouquinho, ó Porque o almoço só vem no sábado Aí tinha muito sábado passado Aí eu deixei acabar primeiro Para não ficar validade Então, pra ficar com boa validade Eu deixei acabar primeiro Essa pra pegar mais sábado Aqui tem algumas margarinas Aqui tem algumas margarinas Mortandela Refeijão Refeijão também tá acabando Tem que comprar mais E aqui é ovo Porque às vezes não cabe tudo na prateleira Aí, ó, pessoal Como os bolos tá quente Aí fica embaçando, ó Aí, mostra mais coisa pra vocês Aí aqui, ó Tem um freezer Nesse freezer aqui, ó A gente vende bastante coisa, ó Sorvete Picolé Geladinho Nidim Garrafinha É uma infinidade de coisa Aí aqui, ó Tem hambúrguer Tem Alguns sorvetes diferentes Sorvete do copão Por aí vai Aí nessa mesinha aqui, pessoal Quando tem banana da roça A gente coloca as bananas Quando não tem A gente coloca bastante biscoito Não é em cesta Aí aqui tem outro carrinho Aqui, ó Esse carrinho aqui do Da Coca-Cola Que é onde é colocado Os refrigerantes Só da Coca também Ali, pessoal Uma marmitaria, ó Não tá aquelas pessoas Sentadas ali, ó É uma marmitaria Ali perto do espetinho E aqui, ó Tem esse outro carrinho aqui Aqui tem essa outra Prateleirazinha Que é onde eu coloco Pipoca E outros salgadinhos Que não sejam Salgadinho da Da Elmo Chips Ou salgadinho de outras marcas Eu coloco aqui Nessa prateleira Aí nessa outra Prateleira Aqui, ó Deixa eu achar um pouco Pra vocês Terem uma visão mais ampla Da padaria Ó Aqui tá a visão completa Quer dizer, completa não Falta a geladeira, né? Visão completa Aí Aí aqui, ó Tem a prateleira Essa prateleira, pessoal De vez em quando A gente tem que dar uma arrumada Porque o povo vai bagunçando Vai vendendo algumas coisas Aí vai ter que ir Organizando sempre, né? Olhando qualidade Todas essas coisas É fundamental Que a gente faça Então tem algumas coisas aqui Que eu vendo aqui E outras A gente vai pegando Pro consumo também Olha só Aqui aqueles bolinhos As crianças amam O suco Por aí vai Minha prateleira Tá bem bonitinha, pessoal Eu arrumei ela ontem Inteirinha Deixei ela bem arrumadinha Todinha ontem Aí daí, pessoal Aqui, ó Nessa outra parte Pronto, ó Aí aqui tá Os bolos de milho Aqui embaixo Tem formigueiro Aqui tem mais bolo Aqui dá reflexo Nos balcões Aqui dá reflexo Mas eu vou mostrar Vocês assim De longe Assim pra ver Se consigo mostrar melhor Aqui de frente, ó Tem o balcão dos pães E o do bolo E lá atrás Tem uma prateleira também Aí aqui em cima Eu coloco algumas coisinhas Tipo paçoca É lambedor Esse lambedor É maravilhoso, pessoal Aí aqui tem manteiga Olha esse lambedor Ele tem, ó Erva grossa Alho Hortelã Ungurana de cheiro Cebola branca Flor de catengueira E catobá É uma maravilha Esse lambedor Eu super recomendo aqui Meus clientes Super gostam dele E aqui, ó Biscoito A gente tem que fabrica Aí também coloca Pocada E aqui salgadinha De queijo e de cebola Tá acabando A gente tem que fazer mais Aí aqui atrás Tem outra Aqui tem a balança, né E aqui tem o balcão, né Com os pães Bolinha de saia Bastante coisa Aí aqui atrás, ó Tem outra prateleira Aqui, ó Tem um corredorzinho Que a gente passa aqui, ó Não dá acesso pros clientes Aqui tem uma tabela A tabela dos pães, né Do preço dos pães Aí os clientes Vai olhando aqui, ó E vai vendo Quantos pães querem E o preço do pão Aí na cidade de vocês Quanto custa o pão? Aqui é na unidade Não é por quilo Aqui, ó A gente tem que ter Por exigência de lei, né Porque senão você é multado O preço do quilo do pão Diz aí nos comentários Qual o preço Na cidade de vocês Deixa aí Aí, ó O valor do quilo É 14 reais E o valor aqui, ó De cada pão É isso aqui, ó Então aí aqui Tem um corredorzinho, ó Os clientes estão aqui Mas eles não têm acesso Mas isso aqui é mais pra gente Aí aqui, ó Eu coloco aqui embaixo Porque eu imagino Aqui não tem dispensa Então eu coloco Os refrigerantes Por aqui, ó Água Acaba sendo aqui, ó Minha dispensazinha Aqui Mais refrigerante, ó Aí aqui embaixo Tem uma prateleirazinha, ó Eu coloco pães que sobram Por exemplo Hoje de manhã Sobraram esses pães Aí eu coloco aqui Se passar algum necessitado Eu dou E se não O meu cunhado Leva pro sítio Aí aqui em cima A gente coloca As sacolas Copo descartável Guardanapo A tabela do preço De algumas chifres Alguém escolher o salgadinho Aí a gente já olha aqui Que tá mais fácil Aqui já tem Algumas coisas à mão Nessa prateleira aqui também, ó Ovo, leite Óleo, biscoito Pão de caixa Café Ó Vários tipos de café, pessoal Aí aqui eu coloco os preços Aqui, ó Embaixo Tá vendo, ó Embaixo eu coloco os preços Dos cafés E em cima Tudo que é café Aqui nesse café Por aí vai Então é isso Aí aqui embaixo Fica a fatiadeira, né A fatiadeira, ó Aqui tem o micro-ondas Embaixo na prateleira também, ó Aqui a fatiadeira Da gente fatia, né Morcandela Desfumada Essas coisas Aqui tem ovo, né Que é vendido na unidade, né Calculadora Álcool Aquela sacolinha De rolo Então, olha só Já tem o francês Uma estufa, né Que é colocado os pães lá do outro lado Tem três estufas Na verdade Aí essa daqui é uma das estufas, né Aí aqui a visão que tem Quando entra aqui É essa aqui, ó Aqui tem O balcão, né Que a gente vai entregando os pães Cliente por aqui Né Já vendeu um bocado dos pães Mas a gente tem mais lá dentro Pra recolocar Pra repor E então é isso, ó Bastante pão Uns pães maravilhosos Isso aqui é uma delícia, pessoal Ó Ó que delícia Essas rosquinhas, pessoal Olha Olha que delícia Bem certinha Os bolinhos, pessoal Que é um sucesso Esses bolinhos O Androa Ali é o bolinho de saia Maravilhoso Esse bolinho de saia, pessoal Então é isso Aí aqui, ó É o balcão dos bolos Aqui, ó Né Pelo outro lado Que do outro lado Dá um reflexo Não dá pra ver direito, né Pois aqui, ó Por esse lado Dá pra ver os bolos Perfeitamente Olha só E então, pessoal Continuando aqui, né Aqui tem um relógio, né Aí aqui tem um estitor Ali tem uns baldos de água E tem um corredorzinho Que passa aqui Pra pegar A gente passa Pra pegar as coisas ali Alguém quer um requeijão Alguma coisa E aqui, ó A gente tem a visão Aqui, ó Na rua E aqui a gente tem a visão Da rua O cartaz da coca Tá caindo, ó Deixa eu encolar direito E a gente tem essa visão Aqui Desse lado Aí aqui, pessoal Tem duas cadeirinhas Que a gente coloca Pra sentar Uma hora que tenha tempo Aqui tem um frizz, ó Nesse frizz aqui, ó A gente coloca água Pra gelar Alguma coisa que precisa Aqui tem uma prateleirazinha Tem um monitor das câmeras E aqui tem um baldo de água Porque quando Às vezes Falta água Aí a gente tem esse baldo aqui De água reserva Aí aqui, ó Tem um armáriozinho E aqui tem a pia de prato Que a gente realmente usa Esse daqui é Tamires Trabalha aqui com a gente Dá um oi aí, Tamires Oi Essa aqui é Cristiana Trabalha aqui com a gente Essa aqui é animada Alegra Que vem essa carinha Fazendo aqui, minha gente A gente bola de rir Com o Cristiano Eita bola Aqui tem a mesa Que a gente Trabalha aqui em cima Fazendo uns bolos Tá vendo? Tá fazendo Que bolo é esse, Cristiana? Bolo liso Bolo liso Eu vou comprar Na estrela da manhã Aí, ó Aqui, ó É banana lá da roça Eu botei aqui Pra gente ir comendo Aí, ó Dá pra vocês perceber Aqui embaixo da mesa, ó Tem um lixeiro Porque aqui fica fácil Da gente puxar o lixeiro E ir soltando Casca de ovo O que a gente vai Vai soltando aqui Aqui dentro E então, ó Aqui é o forninho, ó Que assa os bolos Tá vendo, ó Aí ali embaixo Tem uma tábua Aí a gente vai colocando As forras Então limpa E aqui só tem três bolos Assando Que já foi assado um bocado E ainda não fazendo outros Aí aqui, ó Tem um fogão O fogão de garra Que aqui eu faço almoço, pessoal Eu não faço almoço em casa Eu faço almoço aqui Na padaria mesmo Aí aqui, ó Tem um banner Que aqui é Quando eu abro aqui, ó Aí vem lá atrás É a outra parte Lá da padaria, ó Vê a rua Vê quem tá lá nos portão Vê quem tá comprando Aí, ó Esse cliente aí E aí, Luciano E aí, beleza? Manda um oi aí pro vídeo aqui, ó Tô gravando Eita, Glória Eita, ó Aprendeu com o Cristiane Eita, Cristiane Que o Eita, Glória Tá tanto famoso Aí tu fala Eita, coisa boa Até a Patrícia Tá aprendendo Ainda agora, viu Eita, Glória Aí aqui tem o forno Esse forno aqui, pessoal É de assar pão Ele cabe oito bandejas de pão Dentro de cada vez A feiturinha ali, ó Que gira pra poder fazer mais calor Espalhar a quentura Então é isso Aqui tem o forno Nessa praveleirazinha A gente guarda as coisas que a gente precisa O liquidificador As latinhas com fermento de bolo Assunto, sal, aloia amada Essas coisas Olha, nessa caixinha aqui, ó Queijo ralado Que a gente usa pra fazer salgadinho de queijo Fazer bolo E aqui, ó E aqui, ó Tem outras coisas a mais Aqui Creme de cebola Pra fazer salgadinho de cebola Assurminha de bolinho de saia Tem algo como essa aqui, ó Mas tem muita forminha Não só essa não Aí aqui, ó Essência É Por aí vai Os materiais que a gente usa É Bandejinha De bandejar as coisas Pratinho de bolo E nessa vasilha aqui, pessoal São coisas que Tá no finalzinho Que eu vou fazendo o almoço Aí o que tá no finalzinho Vai ficando aqui Aí como eu já mostrei, né O forno pra vocês Aqui do lado do forno, aqui, ó Tem a batedeira de bolo, né A batedeira Tá assim um negócio Que não tá batendo nada agora Mas tem o batedor E ela funciona muito bem A batedeira é ótima Colocar no bolo a luz aqui, ó Tô tudo focado aí, trabalhando Bolo assado Daí, pessoal Aqui nessa cozinha É onde a gente fabrica os pães Aí aqui, ó É onde a gente coloca as farinhas Aí tem dia que tá Até lá em cima de farinha Hoje tá bem menos Porque a minha esposa Tem o dia da semana De comprar farinha E a gente coloca Em cima dos palos Assim, ó Pra não As farinhas não ficarem no chão Pra elas ficarem Em cima Aí nessa parte aqui, ó A gente coloca as farinhas Que já estão abertas, né As que estão em uso E aqui, ó Nessa estantezinha A gente coloca Outras coisas Farinha de trigo de bolo Açúcar Creme de confeteiro Cope Fermento Alguma coisa Algum material Aí essa pia aqui Não é usada pra lavar nada Geralmente é mais pra botar coisa em cima Com suporte Aí aqui, pessoal É uma marca modeladora de pães Vai jogando aqui, ó O pão E ele vai passando por aqui Ele volta por aqui E cai lá Aí vai modelando os pães E aqui, ó Os meninos já estão fazendo pão Cadê eles? Eu achei que ia correr Pra sair do vídeo Foi? Ó, pessoal Estou se escorraçando Pra não aparecer no vídeo Ó Do Dinoburgo Ninguém se escondeu Vem fazer os pão Pra aparecer no vídeo Aí aqui é o cilindro É onde ele cilindra as massas E dessa vez aqui É onde é modelado Todos os pães Aí aqui é onde A parquê Bota as bandejas Pra poder ficar Arrumadinha Essas coisas aqui Eles já modelaram E aqui é as bandejas, né Já no jeito De colocar os pães Aí aqui em cima Tem uma prateleira Onde é colocada alguma coisa E aqui é a mexadeira Onde é colocado os A massa Os ingredientes Pra mexer Aí aqui, ó A gente vai colocando Alguma coisa Aço duro Coisa que vai O lixinho Lixo seco Que não vai ter problema Vou mostrar pra vocês Aqui de outro ângulo Ó É tudo assim Um espaço Pequeno Não é grande Aqui É um espaço pequeno Mas dá pra gente Trabalhar sossegado E aqui tem o banheiro Ó Aqui tem a pia Como já falei Que a gente quase não usa É mais pra colocar coisa Deixa eu acender aqui a luz do banheiro E aqui é o banheiro Ó Aqui tem o lixeirinho Aí uma toalhinha, né Aqui não tem aquele suportezinho de papel Geralmente coloca ali mesmo Aí ó O detergente Pro menino lavar as mãos Quando ele chega Pra conversar os fãs Lavar a mão E a toalhinha pra secar Ali é um capacete Ó Do menino que trabalha Um tapetinho E aí sai Aí aqui pessoal É o banheiro das mulheres Aí aqui é bem simplesinho Só tem uma torneira ali Pra gente jantar Água pra passar a mão Aí tem duas cadeirinhas Que tá sem luz Quando precisa pega O papel higiênico A toalhinha pra secar a mão Dá pra gente pra lavar a mão A pia E é só isso mesmo Mas é muito amor Pela padaria, né De forma Eu vou levar padaria hoje Só conversar Não conta não Que hoje eu já estou gravando aqui Na padaria Já gravei os meninos ali Esse aqui gente Também trabalha aqui com a gente Tá de fogo E vem pra cá Só Só conversar mesmo Aí aqui ó Cilindrando a massa Cilindrando a massa Tá abrindo isso aí Pessoal Esqueci de mostrar pra vocês Que aqui ó A gente tem tudo Alvará Certificado Tudo aqui ó Negócio de pombeiro Tudo certinho Então pessoal Esse foi o tour Pela minha padaria Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí Se inscreve no canal Quem não tiver inscrito Deixa aí nos comentários Do vídeo E a gente vai estar gravando Na medida do possível Aqui é bem corrido Não é todo dia Que a gente tem tempo Pra estar gravando O vídeo por aqui Mas sempre que for dando Eu vou gravando Um videozinho Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo pessoal Compartilhe Me ajuda aí E Deus abençoe Cada um que assistiu Até aqui E aí E aí